Olha a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, 53 anos, lançou neste domingo, Dia das Mães, um canal no YouTube, dedicado a receitas culinárias, prós e entretenimento. Marília Mendonça, de 26 anos, e mais quatro pessoas morreram em 5 de novembro, após a queda de um avião de pequeno porte, perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Mas, apesar das circunstâncias, o primeiro vídeo tem música, aplausos, risos e bom humor. No segundo vídeo, ela deseja um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil e diz que já está fazendo comidinha hoje.